Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no canal Rafael Guanabara. O Irã voltou a ameaçar Israel. Essas ameaças agora vieram em hebraico, a língua oficial de Israel, que não é falada no Irã. E a própria população do Irã está muito apreensiva. As tensões estão altíssimas no Irã, todos esperando o ataque israelense. Não se sabe ainda quando esse ataque vai acontecer, mas que ele já foi aprovado, foi aprovado. Um detalhe interessante que eu acabei de ver antes de entrar na live é que o avião do primeiro-ministro decolou. E isso aconteceu a última vez quando o Irã atacou Israel. Pessoas estavam dizendo que o ataque seria ontem, pessoas estavam dizendo que o ataque seria hoje, mas detalhes, esses detalhes estão cada vez mais estranhos. É óbvio que Israel não vai avisar a população, mas sinais vão fazer entender. E um deles é o avião do primeiro-ministro que decolou, que de fato quer o Irã destruir Israel, jogar os judeus ao mar. É exatamente isso que o Irã quer. Vamos dar um pulinho onde saiu essa informação dessas ameaças. Para a gente não é novidade essas ameaças, mas depois do ataque que aconteceu no último fim de semana, Israel precisa ficar atento a essas ameaças. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente poder acompanhar a matéria. Líder do Irã, o líder supremo do Irã, ameaça Israel em hebraico após ataque fracassado com mísseis. Vocês não fazem ideia de como isso virou meme. Vocês não fazem ideia. Aí está o senhor. Líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, fala durante uma reunião com os convidados na Conferência de Unidade Islâmica em Teherã em 3 de outubro de 2023. Aí a foto que foi tirada em 3 de outubro. Líder supremo do Irã, Ali Khamenei, continuou a ameaçar Israel no domingo após o ataque fracassado de mísseis e drones de seu regime a Israel na noite anterior. O líder idaquiano publicou uma mensagem ameaçadora escrita em hebraico, acompanhada por um vídeo mostrando interceptações de mísseis sobre o monte do templo de Jerusalém. Isso que foi a parte mais importante. Existem figuras que estão sendo divulgadas no Irã de quadros famosos que eles estão convertendo para aquela cena da mesquita ao fundo com os mísseis em cima. Eles estão mostrando essa foto com orgulho. Não dá para entender. Nitidamente, eles não têm Jerusalém como sagrada. Eles só querem que Jerusalém seja atacada porque Jerusalém é sagrada para os judeus. O santo Al-Quds estará nas mãos dos muçulmanos e o mundo muçulmano celebrará a libertação da Palestina. Escreveu ele nas redes sociais. Esse nome, Al-Quds, é como é chamado Jerusalém em árabe. Al-Quds é o nome árabe para Jerusalém e o homônimo do braço estrangeiro de elite do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Força Quds. Al-Quds. O regime alegou que o seu ataque a Israel foi uma resposta ao alegado ataque aéreo israelense que matou sete oficiais da Guarda Revolucionária, entre eles um general da Força Quds. Imagens mostrando o sistema de defesa israelense derrubando mísseis nos céus de Jerusalém provocaram um grande número de reações no domingo. Mas não as reações que vocês esperam. Não a reação que eu esperava que eles fossem ter. O jornal libanês, afiliado ao Hezbollah, publicou uma captura de tela do vídeo na segunda-feira com a manchete Israel sem imunidade. O que implica que o lançamento de foguetes e drones do Irã era a prova de que Israel é vulnerável. Como assim? Só porque eles enviaram mísseis significa que Israel é vulnerável? Sinceramente, não dá pra entender. Não dá pra entender o modo de pensamento deles. Cadê? Porta-voz israelense para o mundo árabe. Escreveu na rede X. O Irã lançou mísseis balísticos contra os lugares sagrados do Islã em Jerusalém. Mas Israel os interceptou e salvou a mesquita de Al-Aqsa da destruição pelas mãos do regime terrorista iraniano. O Irã afirma ter como alvo instalações militares israelenses durante o seu ataque. Especialmente a base aérea de Nevatim, no sul de Israel. As forças de defesa confirmaram que a base foi ligeiramente atingida, mas sofreu apenas danos menores. Pequenos danos. O representante da comunidade judaica no parlamento iraniano também afirmou que nem todos os mais de 300 projetos tinham a intenção de atingir seu alvo enquanto elogiava o ataque. Informou o meio de comunicação Khan de Israel na segunda-feira. Eu acho isso engraçado. Um país que se diz meu armamento é preciso, meu armamento vai acabar com Israel. E agora tudo não era intencional. 60 toneladas de explosivos enviados para Israel não tinham a intenção de matar nem ferir ninguém. Como pode? Como pode isso? Daniel Bihari, muito obrigado pelo superchat. Vi a entrevista do Henry Tecassi no Pânico. Ele dizia que o melhor ao invés de bombardear, Israel vai operar com inteligência fortalecendo uma oposição local a fim de acabar com o governo do Isaiat Olazzi. Pode ser que isso demore muito tempo e a gente não tem esse tempo. Isso, no meu entendimento, eu acho que tem que ter um ataque direto. Da mesma forma que foi direto de lá para cá, tem que ser direto daqui para lá. Esse é meu entendimento. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo superchat. Nosso objetivo não era acertar com todos os mísseis. Primeiro criamos confusão com os drones e depois atingimos as posições desejadas. Preste atenção em uma coisa que eu vou falar com vocês. Existem alguns canais, principalmente canais de brasileiros, que inclusive já denunciei vários, que estão divulgando informações de que os mísseis iranianos atingiram alvos em Tel Aviv, atingiram prédios em Tel Aviv e inutilizaram bases militares em Israel inteiro e que vários alvos foram acertados. Não. Se você acompanha algum canal que te informou isso, saia desse canal. Esse canal não está comprometido em te informar. Esse canal está comprometido em te levar para odiar Israel. É isso que ele quer. Ele quer extravasar o ódio que ele tem contra Israel de alguma forma. E ele usa um canal de 30, 40 mil inscritos para fazer isso. Então, se você acompanha esse canal, saia. Qualquer um canal que diga com certeza absoluta não, os mísseis atingiram Israel, sim, Israel está mentindo. Saia desse canal. Ele não está preocupado em te informar a verdade. Nem te informar. Ele só está preocupado em fortalecer o próprio ego. Gente, novas ameaças do Irã vão acontecer. Enquanto Israel não retalhar, essas ameaças serão constantes. Eu gravei um vídeo, agora acabei de gravar, sobre a situação tensa que se encontram os iranianos. a moeda despencando, a situação de alimentos muito complicada, uma inflação gigantesca e galopante. Então, a situação do povo iraniano é exatamente a mesma situação do brasileiro, vamos dizer assim. A relação do brasileiro hoje com o governo é a mesma relação do iraniano com o governo. A grande maioria do povo iraniano não é a favor do governo. Então, sempre que vocês ouvirem falar o Irã atacou Israel, não foi o Irã. Foi o regime iraniano, não foi o povo iraniano. A operação em Rafia foi adiada, que é mais um indício de que Israel deve estar se preparando para alguma outra missão. Vamos aguardar para ver se isso vai se concretizar nos próximos dias. Eu acho, como a gente tem um feriado importante agora, semana que vem a gente tem um feriado que começa no início da semana e vai até o início da semana que vem. Eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer nesse feriado, que isso vai acontecer durante esse feriado ou antes desse feriado. Não acredito. Para mim, isso vai acontecer depois desse feriado, no mínimo. Só que Israel precisa agir e agir de forma rápida. Porque quanto mais ele postergar essa resposta ao Irã, mais deixa de fazer sentido. quem bate esquece, quem apanha não esquece. Israel precisa não esquecer e atacar o mais rápido possível, responder o mais rápido possível. Eu só não entendi ainda a questão do responder sem fazer com que isso vire um conflito maior. Porque todas essas organizações têm o mesmo objetivo, destruir Israel e acabar com o povo judeu. É por isso que o Irã financia a grande maioria das organizações terroristas no Oriente Médio.